Olá pessoal, meu nome é Débora e essa semana eu fiquei muito feliz porque eu recebi o meu certificado de conclusão do curso Master Trader Internacional da Celerexport.com. Agradeço imensamente a Deus por mais essa conquista e ao professor trader Carlos Moura por compartilhar esse excelente conteúdo e seu conhecimento conosco. Um abraço a todos! Música